Sem crise, respeito os imperador, esse é o DJ CK Não vou simpatizar, se quiser falar que fale O orgulho nunca tá por trás de toda a verdade Que eu sei que você tá louca pra me dar um salve E se caso me dá, não vai passar de uma bate E como você tá, tô firmando, tô bem suave Moda avião já tá, pra não apitar o whatsapp Se persistir e ligar, posso retornar mais tarde Mas agora não dá, minha insta aqui na minha house Vou deixar a eringome te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos namorar Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Vou deixar a eringome te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos namorar Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Vou deixar a eringome te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos namorar Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Ah, 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 ah Não vou simpatizar, se quiser falar que fale O orgulho nunca tapa, por trás de toda a verdade Eu sei que você tá louca pra me dar um salve E se caso me dá, não vai passar de uma bate E como você tapa, tô firmão, tô bem suave Moda avião, já tapa, pra não apetar o whatsapp Se persistir igual, posso retornar mais tarde Mas agora não dá, minha lista aqui na minha rosa Vou deixar a eringão me te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos na moral Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Vou deixar a eringão me te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos na moral Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Vou deixar a eringão me te trombar Vou lá, na porta da sua casa te buscar Pegar, vou supar nós dois juntos na moral Sei lá, amanhã já podemos terminar, terminar Vou deixar a eringão me te trombar 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 E aí